Música Olá, bom dia! 9 de janeiro, segunda-feira, o Zoom Notícias começa agora. E o dia amanheceu com sol entre poucas nuvens, mas quem for sair de casa é melhor levar um guarda-chuva. A previsão é de pancadas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. E no final de semana teve apreensão de drogas em Conselheiro Paulino. Foram mais de 79 kg de maconha, 1,5 kg de cocaína e mais de 2 mil reais em dinheiro. O material estava na casa do suspeito, que foi encaminhado à delegacia. E o novo governo anunciou as primeiras medidas para a área da saúde. Confira! O prefeito Renato Bravo divulgou na última segunda-feira a criação de uma comissão gestora para a área da saúde. Após alguns dias de reuniões técnicas e levantamentos de dados em diversos setores da secretaria, o grupo apresentou nesta sexta-feira, pela manhã, os primeiros passos da pasta. É um assunto que nós entendemos como nesse momento prioritário, né? E foi uma semana de muita luta, muito trabalho, muita dedicação, muito levantamento de dados e informações, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Sobre o Hospital Raul Sertã, um diagnóstico dos recursos humanos está em andamento. Ponto-chave para a reestruturação da unidade. Desde o início da semana, a gente está levantando todos os dados, não só de RH, mas com produtividade da equidade de emergência, assim como atendimento, o ambulatório, o movimento sinúrgico, as reais necessidades para que as decisões sejam feitas de forma efetiva. Na reunião, o executivo falou ainda sobre a situação da UPA. Renato Bravo conta que quer manter a unidade, mas com uma adequação ao processo de contratação. Inclusive, essa é uma situação que nós estamos preparando em função do processo do Ministério Público, com referência à UPA, para que a gente possa dar a devida resposta, com todo o respeito ao que foi acordado por todas as correntes políticas. O novo secretário de Saúde afirmou que as medidas têm o objetivo de, primeiramente, reorganizar Nova Friburgo e, consequentemente, melhorar o serviço também para os municípios vizinhos. É fazer a abertura do município, lógico, atendendo a demanda de Friburgo, mas também abrindo para esses municípios, para eles possam ser atendidos aqui. Essa referência, Friburgo voltar a ser realmente a referência, esse polo em saúde da região serrana. Ao longo da semana, o ZUM TV Jornal exibiu reportagens com dicas, metas, lideranças e empreendedorismo. Agora, as sugestões vão para as mulheres. Nossa dica de hoje para fazer diferente em 2017 vai para o público feminino. Mudar a percepção das principais queixas nos dias atuais. Elas têm uma acelerada rotina, trabalham fora, cuidam das responsabilidades domésticas, relacionamentos pessoais e, para muitas delas, criação dos filhos. Têm ainda as decisões relacionadas à carreira, as questões financeiras e a satisfação com a vida e o bem-estar. E é nesse processo de autoconhecimento e controle que algumas orientações podem ajudar. Focar no que você deseja fazer no dia seguinte. Eu daria a dica do planejamento. À noite, um dia antes, você anota em uma folha de papel as cinco coisas importantes que você tem para fazer no dia seguinte, por ordem de prioridade. No dia seguinte, pela manhã, você começa a fazer a partir da primeira, mais importante, focando naquilo ali. Se aparecer algum imprevisto ao longo do dia, que você precise parar para analisar, né? Se vai fazer, se não vai. A minha dica é você imaginar se aquilo precisa ser feito naquele momento, se pode esperar ou não. Trabalhar nossos pensamentos e nossas crenças. Controlar as atitudes. Traçando metas, liderando ou empreendendo. Um ponto que é concordância entre todos é que a diferença deve começar internamente. Faça alguma coisa nova, um hábito novo que você desenvolva a partir desse ano. A programação neurolinguística diz que a gente precisa de 21 dias para conquistar um novo hábito. Então a minha dica é que vocês comecem a fazer algo novo todos os dias, durante 21 dias, para que ao final desse tempo você tenha conseguido adquirir um novo hábito e se aproximar do resultado que você deseja alcançar. Ela ainda dá aquela dica de ouro para quem quer começar o ano novo fitness. Para você que deseja emagrecer, começar a praticar uma atividade física durante esses 21 dias. Não precisa começar fazendo muito tempo, não. O importante é que você faça todos os dias um pouco. Se você gosta de desafio, então você faz um tempo maior, porque você precisa de uma coisa diferente, mais forte, para você ter vontade de fazer exercício todos os dias. Já você que não gosta muito de coisas difíceis, começa fazendo 15 minutos. Já é suficiente para que você desenvolva o hábito e ao final desses 21 dias você já tenha conseguido adquirir a vontade de fazer exercício físico todos os dias. Então essa é a minha dica para você que deseja emagrecer, para começar o ano fazendo alguma coisa que te leve a conquistar esse objetivo. Você já ouviu falar em Dona Rúbia? Ela e a filha têm feito sucesso na internet. Os registros do dia a dia e as dicas já somam mais de 15 milhões de acessos. A nossa repórter Andressa Brauer e o cinegrafista Tiago Secol foram até a casa dela em São Geraldo para conhecer o segredo desse sucesso. Patrícia Alessandra criou um canal no YouTube em julho de 2016. Ela gosta de cantar, dançar e até ensina coreografias. Ela também criou um outro que mostra o seu dia a dia. Hoje, os dois juntos têm mais de 30 mil inscritos. Malandra a mente A menina inocente Se envolveu com a gente Só para poder curtir Malandra a mente Ela insistiu para que a mãe aceitasse aparecer em um canal só para ela E em agosto convenceu Dona Rúbia O número de inscritos, visualizações e curtidas cresceu rapidamente E elas se tornaram fenômeno na internet Oi, meus amores! Vou sair agora com a pegão de mato Para botar no galinheiro para as galinhas Agir com elas lá e vocês vêm comigo E agora a nossa equipe veio até aqui Para conhecer essa família de youtubers Que tem levado o nome de Nova Friburgo Para o mundo todo Vamos ver se tem alguém em casa? Dona Rúbia! A casa e a família são simples Mas foi exatamente essa humildade Que atraiu tanto o amor do público E através da internet Os vídeos chegam do outro lado do mundo E é de lá que vem parte da correspondência que a Dona Rúbia recebe Que veio de Japão, ó Todas as coisas que vêm para mim Tem cartão da Inglaterra Ó, tá vendo? Tudo cartão Eu não quero ler um Porque todos eles fazem com muito amor para mim Aí eu não quero ler de uma pessoa Porque um fica com ciúme do outro comigo Olha que lindo Olha aqui de criança Olha lá, a vovó Rúbia Gabrieli E essa aqui é da Alemanha, a parte? Holanda Holanda Os enfeites da árvore de Natal foram presentes E ela faz questão de usar os cartões para enfeitar ainda mais Olha que bonitinho Eu mostro sempre eles Os outros vão ficar com ciúme Ah, isso é legal Mas esses cartões é tudo que eu recebi, ó Tudo que eu recebi esses cartões E não são só as cartas que ela recebe Dona Rúbia já ganhou Fogão, máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, liquidificador, ferro de passar, sanduicheira, jogo de jantar e muito, muito mais Até as netas ganham presentes Olha só quantas roupinhas lindas E Dona Rúbia gosta de citar o nome de cada pessoa Esse armário, por exemplo, veio da Bruna Sato do Japão E logo será montado Enquanto a gente conversa A Pathy não sai do computador É ela quem gerencia os dois canais E responde carinhosamente os comentários Já quando se trata de haters com seus comentários ofensivos Ela paga antes da mãe ver Assim, Dona Rúbia continua recebendo Apenas o amor de seus seguidores Já sabia antes de começar Que iam ter opiniões ruins Porque ninguém consegue agradar todo mundo Só que quando começaram os haters Eu não estava preparada Eu achava que estava, mas não estava Então eu às vezes queria Fazer algum vídeo Comentando, respondendo Depois eu entendi que o melhor é ignorar É bloquear, excluir, ignorar E você vê que eles começam a diminuir Quando você quer justificar Eles só aumentam Os vídeos mostram o dia a dia da família Shopping e supermercado Já foram cenários de gravações Mas o público gosta de ver a Dona Rúbia cozinhar Com isso as visitas Quando chegam já se sentem em casa Muitas pessoas passaram a ver a vida Com outros olhos E algumas foram até curadas da depressão Quando a gente começou o canal A gente não tinha ideia De que ia chegar nesse ponto A gente achou até que ia ser mais Um canal de comédia Uma coisa mais assim E quando as pessoas começaram a dizer As mudanças que estavam tendo na vida Tanto pessoas melhorando a depressão Animando as pessoas a fazer tarefas No dia a dia Estava provocando mudança na vida das pessoas O vídeo de maior sucesso até agora É a receita de pudim Com quase 700 mil visualizações O sucesso é tão grande Que até o vídeo com o making of Dessa reportagem Publicado há dois dias Já tem mais de 50 mil acessos No dia Dona Rúbia preparou um omelete Recheado pra nossa equipe Em menos de 10 minutos Ela separou os ingredientes E fez a receita Sempre bem humorada Eu ia passar com a faca Mas eu não estou acostumada A faca vai assim mesmo Espera aí Olha gente Olha gente Que delícia isso Ela diz estar vivendo um sonho E planeja viajar para São Paulo Para um encontro com seu público Do fã clube A minha expectativa está mais ou menos Por causa de andar de vião Porque eu não estou Eu não estou Eu nunca andei Mas as pessoas estão falando comigo Que não é nada demais Vai ter vídeo Vai ter vídeo Está arriscado Eu tenho até medo Mas eu não sei não Como é que é essa interação Com gente de fora Porque a gente está aqui falando de São Paulo Mas tem gente até do Japão Dos Estados Unidos A senhora falou que no Réveillon Estava conversando com gente Dos Estados Unidos É São gente igual a nós É gente igual a nós A gente pensa que eles são diferentes Porque eles moram lá Não São igualzinha gente Tem amor igual nós Chora, ri É tudo igual a gente Se você não é inscrito Tem um botãozinho aqui embaixo De inscrever É só clicar nele Tá bom E não se esqueçam de curtir o vídeo O Zoom Notícias fica por aqui Lembrando que tem Zoom TV Jornal inédito Às 15 para as 7 da noite Trazendo para você As principais notícias do dia Um ótimo início de semana E até mais Tchau 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 Tchau